Fala gente maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no dia está tudo bem né? Estou com outro NACY Nitro 5, né? Você mandou um Nitro 5, né? Só que essa máquina aqui, eu sei que esse Nitro aqui Ele... Ele queimou um MOSFET, queimou alguma coisa aqui dentro Por isso que eu nem vou ligar ele, tá? Mas não tem problema não, se não der para resolver, se tiver circuito torrado A gente tem outra placa aqui para tentar resolver, ó Que é a mesma placa Para aquele cliente mandou também, tá? Então a nossa missão é tentar fazer, pelo menos, uma máquina funcionar, né? Eu vou descartar outra que eu não abri ainda, né? Mas... Mas antes de qualquer coisa, eu vou tentar ver se consegue reparar pelo menos essa, né? Mas antes disso, a gente tentava ver isso Se inscreve no canal, deixa o like já, ativa o sininho Se quiser mandar a máquina para a gente Fica foco em todos os vídeos que a gente faz Link em descrição do vídeo aí, tá? O modelo dessa máquina aqui é um AN515-52-52BW Tá? É o inset de sétima geração, essa aqui, tá? O último vídeo que eu mexi foi na de oitava E tá morto isso aqui também, essa aqui tá morta, né? Já que estourou... É... Estourou o parente ali, essa máquina não vai ligar nada, né? Só que... Vamos abrir pra verificar, ok? O que que você já viu no meu canal também? Menos de oitavares por mês, tá? Vídeo sempre, vídeo legal lá Vídeo extra que tem lá Pra técnico, pra etusiasta... Qualquer um, né? Quem gosta desse ramo Olha o que sabe o vídeo da área de membro lá A área restrita, tá? Então, vamos abrir agora a máquina aqui, né? Eu não vou ligar ela, né? Eu falei... Não vou ligar ela por causa aqui Tem coisa estourada aqui dentro dela Então, vamos ver... Vem comigo agora aqui Vem comigo E vamos ver se vocês conseguem Reparar uma olhada das duas placas aqui Deixa eu abrir ela logo de uma vez Então, gente... Essa aqui não vai dar pra recuperar mesmo não, tá? Essa aqui, o DRMMod explodiu, ó Coisas que eu tô fazendo curto na trilha aqui, ó Tá tudo estourado, ó Essa aqui não tem como recuperar não, tá? Dicarbonizou aqui, ó Levantou trilha Vocês vir aqui, ó Aqui tá tudo levantado, ó Até que aqui não tá... Ele fica ali levantado, mas não tá não Mas... Ele torrou muito aqui, ó Tá vendo aqui, ó Um buraco aqui na placa, ó É que tá fechando curto com certeza Isso aqui, isso aqui esquece Né? Então... O negócio agora é pegar a outra placa, né? Vamos ver a outra Né? Vamos ver essa aqui, ó Que ela descobriu o defeito dessa placa aqui E tentar recuperar ela, né? Dessa irmã GM aqui, né? Infelizmente essa aqui Não tem que fazer, tá? Quando chega de estourar a trilha assim E afundar Vou botar aqui É... Não... Não tem que fazer, tá? Eu... Eu acredito que... Eu acredito que esse deve tá fechando curto aqui Tá vendo aqui, ó Tá bem... Aqui, ó Tá bem comido, ó A trilha aqui embaixo, ó É... Infelizmente isso aqui é abortar mesmo Vamos pra outra placa aqui Vamos ver o que tá acontecendo com ela E... Já volto aqui pra dar o diagnóstico pra vocês Bem, gente Eu já liguei a máquina Também o consumo aqui Está baixíssimo 0.41, né? O consumo é muito baixo Com essa máquina, né? A máquina de alto performance Não dá esse consumo tão baixo, né? Então a atenção voltando aqui, ok? Vamos lá pelo básico, tá? Vamos lá Ó... Ok? 22 Certo? É... 1,1... 1,0... 1,0... 1,0... 1,0... 1,0... 1,0... Tá ok 3 volts isso aqui, ó 3 volts isso aqui, ó 3 volts isso aqui, certo Tá? É... Então vou tomar essa atenção aqui, ó Que chama... Vou falar pra vocês agora qual é a atenção É... VCCIOP P1.S1.0VF, tá? Essa tensão aqui tá faltando, ó Essa bobina aqui Tá? Como a gente fez, ó Deixa eu tirar o zoom, fica mais fácil, né? Essa tensão aqui tá faltando, ó Ó... Virado Tá vendo aqui? E foi claramente mexido esse PWM E os componentes que estão aqui Tá? Foi mexido, ó Vocês podem ver Tá escrito, ó Tá vendo? Tá expulsito E... O que tá falando aqui? Tá faltando... Tá faltando habilitação no PWM Tá? Tá faltando habilitação nele Eu vou desligar a tensão aqui, né? Pra não ficar escutando as coisas, né? E o problema começa aqui, ó A sequência de start para por aqui Porque aqui não tem tensão Não tá gerando a tensão de 1V E com isso a sequência não vai A sequência de start não funciona Não continua Não prossegue, tá? O que tem que fazer aqui? Primeiro Resoldar esse PWM Tá? Resoldar esse PWM aqui Foi mexido Trocar esse... Esse resistor aqui Que é a do Enable Tá com Mega Tá? Ele é pra ter um K Tá? Esse cara aqui, ó Essa camada preta aqui, ó Tá vendo? É... Soldar o terra Que ele se capacitou também Que foi mexido aqui de cima também Que tá sem terra E puxar o Enable Que chama SUSP Pra ativar esse PWM Que tá faltando Que tá ausente Tá? Aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Vou mostrar aqui pra vocês Só pra finalizar, né? Pra vocês entenderem melhor Cadê a decência? Não Deixa eu tirar o zoom Tá aqui, ó Daqui pra baixo, ó Ele não alimenta... Não é o VR1, tá? O VR1 não é É o SUSP Vi tudo com o BoardView, tá, gente? Chequei tudo, tá? Aqui, ó Aqui é o BoardView, tá vendo? Beleza É o SUSP aqui, tá? Que comando Não é o VR1 Não existe... Todo que não existe Esse resistor tem um... Uma bolinha aqui, ó Um... Um arroba Que falaram que não tem Não é ligado, tá? É o SUSP, tá? Então, chequei Esse resistor tá com Mega Ele abriu, tá? Não sei porquê Pode ser por abrir um com defeito Se tiver Vou trocar pelo outro Que tem outra placa, tá? É... E esse aqui tá... Esse terra aqui também tá... Rompido Esse terra aqui Ele se capacitou, tá? O SUSP está presente O SUSP... Na verdade O SUSP aqui não tá chegando Aqui também A linha foi rompida, tá? Eu tenho que pegar o SUSP de outro lugar Que tá presente Lá do 116 Do Butchaiô Tem ele lá Só que vou pegar do Q7 Que é mais fácil Pegar daquilo Q7 Por isso que botei aqui Aqui o P1-2 tem o SUSP, ó Tá vendo? Tem que tá presente Então Vou trocar esse resistor Que tá um Mega e um Ka Vou ligar Vou ligar Puxar um fio Puxar um fio Lá do Q7 Pra ligar aqui de novo Ok? E vou ligar o terra daqui Também Esse capacitorzinho aqui Tá sem terra Esse 1 Mega que tá normal Esse... 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 Resistor aqui de 1 Mega tá normal Fazendo a habilitação disso aqui Habilitando o VCCI OP Enable O CI Teoricamente vai funcionar, tá? Se ele estiver bom Porque alimentado ele tá Ele só não tá habilitado E aí Ele não gera 1 Volt aqui Pra continuar seguindo a sequência de Start, né? Então Vou fazer esses procedimentos agora Vou soldar Vou puxar o fio Trocar o resistor Vou botar o terra ali no capacitor E... Provavelmente essa máquina vai voltar a funcionar de boa Vamos fazer isso aqui agora E a gente volta o resultado Então gente Vamos lá Vou explicar pra vocês, tá? É... O que acontece? O cara só botou aqui, tá? Sabotou ou ele se confundiu, né? Eu prefiro que... Eu acredito que ele tenha sabotado, tá? O que aconteceu? É... Ele botou o capacitor aqui em cima Na verdade O capacitor é em baixo Tanto que eu liguei o fio Não funcionou Falei Ué, o que não funcionou? Aí fui analisar melhor Tá? O resistor é em cima A trilha aqui não tá rompida, tá? É segmento Pra ativar, tá? O capacitor é em baixo Ok? Tem terra só no capacitor aqui Beleza Aqui o terra ligado ao capacitor Tá? Voltando aqui Pelo que entendi Aqui é o que liga o enable Ativa o enable E é ligado aqui pra aterrar, ó Tá vendo aqui? Aqui tem o capacitor de filtro aqui Tá? Então Esse fio aqui não precisa Tá? Eu puxei o fio lá do Do SUSP e tal Porque pensei que ia Fui confiar no que o cara fez E me ferrei Me dei mal, né? É invertido Vou arrancar esse aqui fora Tá? Vou arrancar fora O resistor estava aberto mesmo Troquei o resistor Botei o capacitor Outro capacitor Botei até outro capacitor Tá? Tava com a revistência esquisita O capacitor Medindo aqui dentro Na placa Medindo na placa Ela tá dando uma resistência Meio esquisita Troquei logo também Tá? Pra me prevenir E ressoldei Esse pino aqui Tá junto aqui Mas esse aqui é de menos Tá? Tudo ligado na mesma trilha É de menos Agora vou seguir Tirar o fio Vamos ligar lá a máquina Ver se isso vai funcionar Tomara que funcione, né? Vou ficar muito feliz Se eu conseguir Funcionar Se funcionar, né? Que aí é Bruno Desarmador de bomba, né? O pessoal só bota as placas Eu acredito que tenha sabotado Ou então O cara não sabia o que estava fazendo Tá? Era um... É... Não tinha o conhecimento Necessário Não tinha Esquema Board of View Ou então só botou de sacanagem mesmo Não tem como saber Tá? É... É... Então vou tirar esse aqui fora E vamos ver se... Se... Vai funcionar o nitro, né? Então o Bruno Além de fazer... É... Virou rei do nitro agora E virou... Então já dava a pena De rei do nitro E desarmador de bomba também, né? Vamos ver se vai funcionar esse nitro aqui Se vai... Dar tudo certo Gente, já liguei a máquina Que tem que aterrar aqui, né? Por isso que eu liguei logo Sem mostrar pra vocês, tá? Trocada aqui os capacitores Resistor Tá? Vou até dar um pouco melhor Nisso aqui Mas... Tá aí, ó 1.29 Já mudou totalmente o consumo Deixa eu ver se vai piscar Se vai piscar Vai ser ruim de piscar Melhor botar na tela Tem hora que pisca Tem hora que não pisca Entendeu? Melhor botar isso na tela Vou botar... Vou montar a máquina O básico aqui Vamos ver se deu imagem direitinho, tá? Eu acho que sim Tá? Vamos fazer isso agora aqui Eu acredito que tenha funcionado, tá? Mas eu vou ter que montar ela Deixa eu montar ela rapidinho Bem, gente É... Vamos ligar a máquina aqui rapidinho Tô correndo Pra dar tempo Pra mandar esse vídeo sábado Vai dar esse vídeo Pra sair sábado pra vocês Tô correndo na velocidade da luz Faltou a meia hora Pra fechar aqui o... A loja, o laboratório, né? Vamos lá Liguei aqui Tá? Vamos ver se vai dar imagem direitinho Vamos ver Ah, opa Aí Olha aí, gente Olha aí Que alegria Deixa eu agora só subir o Windows aqui Deitar subir o Windows Pra finalizar o vídeo pra vocês E... Mais um nitro reparado, né? Virando rei do nitro, hein? Pessoal falando que eu sou rei do nitro já, hein? Olha aí Gente Reparado esse nitro, né? Funcionando direitinho, tá? Eu tô baixando o drive da NVIDIA Só que não vai dar tempo Senão eu vou ficar sem vídeo aqui Mandando eu executar aqui, ó O drive da NVIDIA agora, tá? Mas não vou nem executar agora não Sabe por quê? Porque não vai dar tempo Tem que ser daqui a 10 minutos daqui Eu tô com um HD mecânico Meu HD, né? Aí, pô Executar agora E não dá tempo Parece que ela foi no meio Não vou executar agora, entendeu? Vou deixar pra segunda-feira Tá? E fazer esse vídeo correndo Pra ter vídeo amanhã pra vocês Que sábado e domingo não vai ter vídeo Porque não tem vídeo gravado Tá? Só tem o hoje O de hoje e o de amanhã Então é isso aí Vai ficar sábado e domingo não vai ter vídeo Só segunda-feira Depois, né? Vai ter o hoje e amanhã E... Mas isso aí de menos, tá? Se der algum problema Na placa de vídeo Eu acho impossível Acho muito difícil, tá? Dar problema, tá? Eu volto aqui com você Eu volto aqui pra fazer um vídeo de rebalho Ou algo do tipo, tá? Aqui o vídeo básico não tá instalado Só tá instalado da Intel Porque não deu tempo Ele instalar o 1050 Ti, tá? É 1050 Ti, tá? E essa maquininha aqui A maquininha é... É um... Sétima geração, ó Aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó E 7700HQ Tá? Só pra... Vocês viram aqui, ó Direitinho 7700HQ Né? E você chega de RAM Show de bola Eu sei que ela funcionar Não vai ter problema nenhum Se tiver algum problema Na placa de vídeo Desde casa Que eu acho muito difícil O defeito não tinha nada a ver Se tiver... Se tiver o defeito Eu... Eu volto aqui, tá? E faço parte 2 Tá? Aqui, ó Quem conhece Eu boto... 3GPC Pra baixar drive, tá? Baixar rapidinho Eu gosto Muito bom esse programa, tá? Recomendo, tá? São o vídeo Tudo funcionando direitinho, tá? O... O vídeo da Intel Ou também vai funcionar também Tá? Aqui, ó Falando aqui, ó Tá no Wi-Fi, né? Tá perfeita a máquina, né? O defeito era naquela tensão Um... Tá aqui aberto Deixa eu... De cabeça aqui no nome Não lembro, né? Ih... Não tá mais aberto Não sei onde... Não lembro qual é É um vírgula zero É um vírgula zero É um vírgula zero volt, tá? Só que eu vi EVCPI Alguma coisa assim, tá? Eu não lembro de cabeça Mexeram ali no circuito Restorei o circuito Botei corretamente Um fuzistor aberto Um fuzistor aberto, né? Um fuzistor aberto Um fuzistor aberto Foi reparado com sucesso, né? Essa... Essa aqui eu lancei Essa aqui eu lancei Hoje esse vídeo Nitro Vou lançar um do Ace É um E outro Nitro na sexta Amanhã, né? Vou lançar um hoje E o Ace Nitro Outro Nitro Na sexta-feira Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, né? Mais um eixo reparado O modelo Vamos lá falar o modelo Pra vocês agora aqui, tá? N1552BW, tá? N1552BW, tá? N1552BW, tá? 52-52BW É isso aí, gente Foi reparado com sucesso Graças a Deus, né? Antes de botar uma coisa pra baixo Eu mostro no meu corpo, né? Máquina funcionou perfeitamente bem, né? Vou estar no drive de vídeo Sei que não vai dar problema Mas tá perfeito Tenho certeza que não vai dar problema Se der eu volto, né? Espero que tenham gostado do vídeo, né? É... Fizeram besteira Corrigir a besteira que fizeram A revista aberta E tá... Tá filé Né? E... Mais um Nitro reparado Acho que tem mais dois Pra mexer ainda, hein? Hahahaha Se você tem um Nitro Que tá problema É... Quiser mandar pra mim Pra tentar reparar pra você, né? Eu acho que Já provei que eu sei reparar esse Nitro, né? Hahahaha E outros notebooks também Tinha um notebook gamer? Pode mandar pra gente Que eu já falei O possível reparar sua máquina, tá? A não ser que o preço esteja queimado Aí não tem que fazer É muito caro, é inviável Ok? Mas... Quiser mandar pra gente Pra tentar reparar Tá aí o link Embaixo na descrição do vídeo Tá? E é isso aí Será que eu reparo o próximo Nitro? O que vocês acham? Eu acho que eu tô com sorte Eu tô com sorte de uma mente, né? Tem muito conhecimento aí Muito estudo, né? Mas... Tendo um bordo de ventre Um esquema, cara Eu geralmente eu faço a festa Se o defeito for uma para de tensão Geralmente eu consigo resolver, né? Geralmente, né? Mas é isso Muito obrigado Ah, outra coisa Quero agradecer também O nosso cliente aqui O cliente É... Sempre traz máquina pra gente Trouxe isso aqui pra mim, ó De Feliz Pásco Muito obrigado Eu esqueci seu nome, tá? Mas fala aí no comentário Que você vai ver o vídeo E você vai ficar feliz, né? Muito... Muito grafo Quem quiser mandar presente pra mim Eu recebo de bom gosto, tá? E deu uma hora até mostra aqui no canal, né? Aqui, ó Muito obrigado mesmo Fiquei muito feliz, tá? É... Tempo que eu não ganho presente assim, né? É bom ser lembrado E... E ser... E ser lembrado, né? Uma... Já achei carinho, né? Muito obrigado mesmo Fiquei muito feliz, tá? Ele mandou também pro meu sócio E pra Marcela Olha que legal, né? Pra toda equipe Olha mesmo Um abraço Até o próximo vídeo Valeu, fui, até mais, tchau Tchau